Dois murais no centro de Goiânia vêm chamando a atenção das pessoas que transitam no local. Os painéis de grafite colorem e trazem vida à paisagem urbana lá do centro de Goiânia. Quem esteve lá e trouxe imagens para matar a nossa curiosidade foi Cássio Neves. Quem passa pela Rua 3 no centro de Goiânia já pode desfrutar de duas obras de arte que se destacam com muitas cores e imponência em meio aos prédios acinzentados e levemente desbotados da capital. A gente ficou muito feliz, né? Então é assim, muito gratificante, né? E uma referência para nós aqui, até para a gente falar onde a gente mora, né? Essas pinturas é uma oportunidade para que os artistas, os grafiteiros mostrem sua arte, mostrem o que Goiás tem como artista, que é um celeiro de arte na nossa cidade. O S. Gama é o artista plástico goiano responsável pela criação do painel Andança, o mais alto do centro-oeste. Construído em uma parede de aproximadamente 780 metros quadrados, a obra tem mais de 65 metros de altura. Foi um processo bem complexo, mas muito prazeroso também, tanto de estudo quanto na prática para poder pintar o mural. por chuva, maquinário e tudo mais, mas foi muito legal de fazer. Já o painel Geraldinho foi criado pelos artistas Renato Reno e Douglas de Castro, integrantes do grupo Bicicleta Sem Freio, que já tem um mural urbano pintado até na Índia. Geraldinho Nogueira é uma das marcas da história goiana. Nascido em Bela Vista de Goiás, a pouco mais de 45 quilômetros da capital, ele se tornou conhecido depois de ser encontrado em um bar de onde morava, fazendo suas famosas contações de causas engraçadas. O mural que ganhou o nome do comediante faz parte do projeto Esmera, a cerveja de mandioca fabricada recentemente pela Ambev, em parceria com o governo do estado de Goiás. A nossa intenção é que todos esses murais, todos esses projetos, sirvam para sensibilizar as pessoas, sejam presentes para a cidade, para toda a população e um marco histórico. Esses murais vão ficar expostos por um bom tempo, então a gente acredita que vai marcar a memória da população, vai transformar a paisagem urbana de forma positiva. Então a gente quer continuar promovendo essas manifestações, incentivando também novos artistas. e aí